Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o prof. Antônio Henrique, ateliê da pronúncia, só que hoje uma videoaula de espanhol. Sim, o idioma que é falado em todos os países que rodeiam o Brasil, ok? 19, se não me engano, Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Bolívia, Venezuela. Depois lá em cima temos Cuba, Nicaragua, Costa Rica, Puerto Rico, ok? México. E do outro lado do oceano, a Espanha, não é verdade? Tem algumas ilhas também, então são bastantes lugares onde se fala o espanhol, mais países do que o português, ok? Então isso é interessante vocês saberem um pouco de história e os países que falam esta língua. Não é em vão que ela é falada em tantos países, certo? Vocês sabem por quê? Porque o espanhol é um idioma muito, muito prático. Isso mesmo, mais prático, inclusive, do que o inglês. Vocês devem ter perguntado então, então por que o inglês é o idioma internacional das comunicações, né? Bom, aí já tem outros interesses por atrás, pessoas com mais poder, ok? Que tornaram esse idioma o meio de comunicação entre os países, certo? Tudo isso entra em consenso entre os bambambãs da humanidade, né? Essa elite financeira e, então, do mesmo jeito, a repartição de terras, né? Lá atrás, as Américas tinham que ser divididas entre espanhóis, portugueses, certo? Mas o ateliê da pronúncia não é um projeto que tem um design para ensinar história. Nós estamos aqui para aprender a pronúncia dos idiomas, ok? Portanto, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que o espanhol, ele é extremamente fiel a como se escreve. Ou seja, você escreve da maneira como você fala. Se eu dizer para você o que eu estou usando agora, este polo vermelho, ok? Como que é polo em espanhol? Polo, polo. Olha aí, a pronúncia da letra O é O, O. Tanto na primeira sílaba, PO, como na segunda sílaba, LO. Polo, polo. Nós, aqui no Brasil, nós estamos pronunciando como polo. Ou seja, a primeira sílaba tem uma vogal, tem uma pronúncia aberta e a segunda é bem fraco, ou seja, polo. Nós estamos tão acostumados em falar português do Brasil que, lógico, nós não estamos observando isso. Nós não estamos conscientes disso. As escolas, os professores, não ensinam didática da consciência, ou didática consciente, certo? Tudo é mecânico. Tudo é repetitivo, não é verdade? É mais interessante fazer você aprender uma coisa de forma repetitiva e mecânica, obtendo resultados em um mês ou 18 meses, como muitas escolas vendem, do que fazer a sua mente entender o que ela está fazendo, não é verdade? Muita gente prefere deixar a mente de lado e simplesmente fazer as coisas como um robô, um androide. Talvez por isso agora nós tenhamos tantos robôs e androides nessas tecnologias, né? Mas isso aí é outro tema à parte. Portanto, esse fenômeno da fidelidade, da lealdade, ok? Entre pronúncia, ou seja, entre a fonética da pronúncia e a escrita, ou seja, a forma como é escrita as palavras, acontece nas cinco vogais, ok? Portanto, nós temos A E I O U Pronto! Não tem mais sons para essas vogais no espanhol, graças a Deus! Por isso que o português é um idioma repleto de nuances, dificuldades, a gramática teve que trazer outras regras, os linguistas tiveram que estudar um pouco mais, porque o português é uma mistureba, mistureba de outras influências. Mas o espanhol é diferente. Tanto é que tem uma revista que se chama O Super Interessante, se não me engano, e um tempo atrás, eles lançaram um exemplar que dizia As línguas mais fáceis e mais difíceis do mundo. E lá tinha um gráfico, um infográfico na revista. E das primeiras línguas mais fáceis de falar no mundo, a primeira delas era o espanhol, e em segundo lugar o italiano. Por quê? Porque você vai escrever da forma como você está pronunciando, e em quase todas as palavras, do vocabulário, do léxico, do idioma em si. Isso não acontece com o nosso idioma, o português do Brasil, não acontece com o inglês americano, ok? E não acontece com o francês, por exemplo, ok? Não vou citar agora exemplos dos outros idiomas, senão eu iria me estender demais nesta videoaula. Vamos praticar um pouquinho então. Vejam só, como que nós falamos casa em espanhol? Casa. 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 Ok? Então, os gramáticos, na ortografia, quando eles ensinam língua, ok? A maioria dos professores são gramáticos, eles chamam essas vogais de átonas. Vogais átonas. Tem também as tônicas, ok? O idioma espanhol tem átonas e tônicas, ok? Já no português, mesmo tendo átona e tônica, nós, como somos particulares, né? Pronunciamos do jeito como nós queremos. Por isso que existe sotaque, ok? Por isso que existe fala, dialeto. Tanto é que se você for para a Espanha, a linguística não é tão usada lá, não é tão estudada. E sim, a filologia. A linguística é mais estudada aqui no Brasil por questão do nosso idioma ter tantas particularidades, contrastes, diferenças, distinções entre escrita, vocabulário, fonética, pronúncia, etc. Ok? Vamos continuar. Como que nós falamos barco? Barco. Em espanhol, barco. Barco. Então vamos lá. De novo, recapitulando. Eu dei três palavras para você. Polo. Polo. Caça. Caça. Barco. Barco. Certo? Pessoal, recentemente eu fui consertar uma caneta tinteiro. Sabem essas canetas de antigamente? Que você coloca a tinta aqui dentro da cápsula, do tubinho. E você tem a parte que é a pena. Só que antigamente, muito antigamente, nem existia esta caneta tinteiro. Se escrevia com pena, não é verdade? Uma pena de uma ave. Como que se diz pena em espanhol? Pluma. Pluma. Ok? Nesse caso, é um cognado. Ok? É um falso cognado. Porque na verdade a palavra pena, pena em espanhol, somente significa pena de tristeza, de sofrimento. Ah, que pena que ele perdeu o jogo de futebol. Ah, que pena que ele perdeu o dinheiro. Né? Só que no espanhol, pena. Pena. E depois, a caneta tinteiro, que seria uma pena, ok? Para escrever em espanhol, pluma. Pluma. Estão vendo como eu faço o A, U, E, I, O? O meu nome, o meu nome, Antônio. Olha só como é cantado. Percebam só. Se vocês estão assistindo esta videoaula, é porque vocês precisam compreender, ok? O espanhol, não é verdade? Antônio. Oi, Antônio. Antônio. É o Antônio. Né? Olha só como tem tantas variantes para o meu nome aqui no Brasil. Ahn. Ahn. Nasal. Tó. Tó. Nio. Nio. Antônio. Totalmente cantado. Totalmente musical. Querem saber como se diz isso em espanhol, o meu nome? Antônio. 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 Vejam só. Eu estou pronunciando todas as vogais. Nenhuma mais e nenhuma menos. É um exercício para a boca de vocês, para a garganta de vocês, ok? Para estimularem outras fibras, outros tecidos, tanto do aparato fonador, ok? Como inclusive memorização. Ah, eu vou aprender inglês porque eu vou conseguir um emprego antes. Eu vou conseguir um trabalho antes. Porque é realmente a língua que é falada por todos os países. Beleza. Só que se vocês praticassem o espanhol, vocês teriam uma noção mais forte. Vocês conseguiriam aprender... Vocês conseguiriam praticar, treinar o inglês, os sons do inglês, com mais facilidade, inclusive. Por isso que aqui no meu canal eu estou pregando a aprender idiomas. E não inglês como outros professores. E não espanhol como outros professores. Quando nós aprendemos mais um idioma, nós prestamos mais atenção nas particularidades de um idioma com o do outro, ok? Eu vou colocar para vocês agora um trecho de uma entrevista feita para o Olavo de Carvalho. Um personagem bem renomado no Brasil, ok? Não sei nada sobre política, eu não acompanho sua linha de raciocínio, sobre de qual partido ele é. Eu não estou aqui para falar disso. Mas eu achei interessante o que essa pessoa divulgou, né? E como ele explicou a língua, ok? Vou colocar agora para vocês o vídeo. Preste atenção como essa pessoa é letrada, culta, filósofa, ok? Uma pessoa com muito conhecimento. Olha só o que ela está falando dos idiomas. E vocês vão entender com isso que eu acabei de explicar para vocês, ok? Eu li e comecei a traduzir mentalmente. Aliás, eu sempre faço isso. Todo mundo diz, não, você que está aprendendo a língua estrangeira, você tem que pensar na língua estrangeira. Eu falo, olha, eu estou com 65 anos, eu nunca consegui pensar numa língua estrangeira. A não ser quando eu estou conversando. Agora, quando eu estou lendo, eu faço exatamente o contrário. Eu faço questão de traduzir tudo para ter a certeza de que eu tenho o domínio completo daquilo que eu estou lendo. Senão você não sabe a nuance exata. Você vai pegar a nuance da língua estrangeira em comparação com a nuance que tem na sua língua. Então eu faço esse exercício há muitos anos e para quem quer aprender a escrever, eu sugiro que faça isso. Agora, chega um ponto em que você vê o seguinte, é mais fácil hoje em dia você traduzir William Shakespeare para o português do que você traduzir um livro de jornalismo publicado na França ou nos Estados Unidos. Particularmente na França. Porque a educação da elite pensando no Brasil sempre foi feita em francês. Eu, inclusive, eu devo a língua francesa, 80% do que eu sei. Língua francesa em primeiro lugar e em segundo lugar a língua espanhola, em terceiro a língua italiana e só em quarto a língua inglesa. Porém, a formação em francês tinha a seguinte vantagem. Os esquemas semânticos do francês, semânticos, sintáticos, eles são mais fáceis de transpor ao português do que os do inglês. Então a literatura francesa foi o que ensinou todo mundo a escrever. Machado e Assis aprendeu com o francês, Graciliano Ramos aprendeu com o francês, aliás, fez uma tradução magnífica da peste do Alberto Camus e assim por diante. Todo mundo foi influenciado pela língua francesa. Eu, quando conheci o Herberto Salles, ele já estava com 70 e tantos anos, estava ele lá lendo Marcel Proust e tomando nota, para ver como é que diria isso em português. Ele pegava lá uma frase e tentava criar uma impressão equivalente em português. É assim que se aprende a escrever. Então você tem que ter os modelos e, evidentemente, você tem que partir do modelo de uma literatura que seja mais rica do que a sua. Não tem jeito de você aprender a escrever lendo só em português. Isso é impossível. Mesmo porque é na comparação entre as línguas que você vai pegar a nuance correta da sua língua. O sujeito só lendo uma língua, ele não entende nem essa língua. Existem exceções. Existe o famoso, se você for um gênio, até com meia língua você resolve o problema. Lá no Trilling, o grande crítico literário americano, ele nunca leu uma palavra que não fosse em inglês. Para nós, como um dos mortais, nós precisamos da outra língua para nós conseguirmos, aos poucos, ir pegando o peso, o valor relativo das palavras. Viram, pessoal, o que ele falou? É bem interessante este vídeo de 12 minutos e comparação entre idiomas para perceber as nuances. Ainda bem que o espanhol é sentido. E essa palavra em espanhol é um sinônimo de simples. Nós, no português, somente temos uma palavra, simples. E no inglês, simple. Certo? Só que no espanhol tem duas palavras para dizer esse mesmo significado. Simples é a que nós já conhecemos. E sensígio. Ok? Eu vou escrever ela aqui embaixo para que vocês entendam. Sensígio. O espanhol é tão prático por sua sensidez. Ou seja, o espanhol é prático porque ele é sensígio. Entendeu? Ele não é enfeitado. Ele não é cheio de coisas como tem o inglês, o italiano, o francês, o português. Palavras com consoantes duplicadas. Repleto de ditongos, que é misturas de letras com o outro. Por isso que muita gente se identifica mais com o espanhol e fala, peraí. Então, se é para aprender um idioma estrangeiro, eu vou começar pelo espanhol, porque eu acho que é mais fácil. Realmente, em questão de pronúncia, é mais fácil. E por isso que a dica suprema que eu dou aqui para vocês nesta primeira videoaula do espanhol é a seguinte. Vocês querem falar bem espanhol? Esqueçam a pronúncia do português. Ok? Não fiquem pensando. Não é que é parecido, é muito parecido o português com o espanhol. Sim, é verdade, é parecido. Na escrita, mas na pronúncia não. E conforme vocês praticam e começam a se escutar a si mesmos, pronunciando polo, caça, barco, pena, pluma, vocês percebem, poxa cara, é que caiu a ficha. Se escreve do mesmo jeito, mas a pronúncia não tem nada a ver. Exatamente, porque aí vocês começam a trabalhar também o tom de voz, o timbre da voz, a campainha, ok? Ritmo da fala, certo? É aquela velha história de que falam que uma pessoa que fala mais de um idioma estrangeiro, ela tem duas personalidades. Não é que tem duas personalidades. Isso é um jeito de falar, ok? Tem muito estudo sobre isso. Não vou ficar compartilhando isso agora aqui na videoaula. Mas pratiquem. Podem fazer uma lista de palavras que se escrevem igual entre português e espanhol, ok? Eu tenho uma videoaula lá na coleção de aprende idiomas com interlíngua. E eu falo dos cognados, que são aquelas palavras que se escrevem igual, mas o significado é diferente. Vocês podem fazer uma lista inteligente aí na casa de vocês. Na parte da esquerda, escrevam português. Na parte da direita, escrevam espanhol. E comecem a pronunciar do jeito que eu falei para vocês. Com essas vogais átonas. A, A, A. Conforme vocês comecem a praticar, vocês vão perceber que o som nasal do ÃN, ÃN, começa a se desconstruir. Tá? Porque no caso da gente português do Brasil, a pronúncia, o nosso sotaque, está repleto desse som ÃN, ÃN. Só que a gente não percebe isso. Conforme você desconstrói esse som, ok? E você começa a pronunciar as palavras que tem letra A. Vogal A. Aqui, na frente da boca. A, A, A. E não aqui, ÃN, ÃN. Como Antônio. Caça. Barco. Lata. Nada. Placa. Saca. Passa. Plata. Gata. E assim por diante. Viram só? A, A. Eu estou fazendo a pronúncia aqui. A, A. E não aqui. Vogal átona. Nós estamos pronunciando palavras em português com sons átonos. Só que com esse som nasal aqui em cima. Ok? Que é aquela velha história de que alunos... Ah, eu quero melhorar a minha fala. A sua fala é uma coisa particular sua. Não é da língua. A fonética da língua portuguesa é X. Ok? Então, conforme vocês praticam bastante, vocês conseguirão, inclusive, se tornar um Cid Moreira no português. Um grande locutor. Por quê? Porque ele trabalhou, realmente, a articulação dos sons na boca. Um bom locutor é capaz de pronunciar também, muito bem, palavras de outra língua. Certo, pessoal? Então, é isso aí. Essa é a videoaula que eu queria compartilhar com vocês. A primeira é do espanhol. E nas próximas, eu começarei a praticar mais com vocês outras palavras. Ok? Com essas vogais. A, E, I, O, U. Que são átonas. Certo? Em diversas palavras. Eu vou elencar mais palavras para vocês. E vamos também praticar alguns consoantes. Algumas consoantes. Ok? Porque algumas delas é um pouquinho diferente que no português. Mas não é um bicho de sete cabeças. Beleza, pessoal? Vejo vocês numa próxima. Até mais!